Baby, compra o jornal e vem ver o sol Ele continua a brilhar Apesar de tanta barbaridade Baby, escuta o galo cantar A aurora dos nossos tempos Não é hora de chorar Amanheceu o pensamento O poeta está vindo Os seus moinhos de vento A impressionar a grande roda da história Mas quem tem coragem de ouvir Amanheceu o pensamento E vai mudar o mundo Os seus moinhos de vento E vai mudar o mundo E vai mudar o mundo